E aí maninhos e maninhas, belezinha? Começando mais um vídeo do GD. E galera, neste vídeo aqui eu quero falar sobre a nova atualização do Brookhaven. E qual é essa atualização, galera? Bom, como todos sabem, estamos chegando no fim de mais um ano e galera, que 2022 seja um ótimo ano pra você e pra sua família. E bom galera, como todos sabem, no final do ano tem o Natal e o Ano Novo. E muitas pessoas estão criando a teoria de que o Natal, galera, vai sair uma nova casa, uma nova mansão. E a mansão de Natal, galera. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é uma casa muito bonita que já tá aqui no mapa do Brookhaven. Mas pra quem não sabe, galera, esse não é o mapa oficial, então fique tranquilo. Se o seu não tiver assim, é normal, tá bom? E galera, como vocês podem ver aqui, ó, temos uma árvore muito bonita de Natal aqui na frente da casa. E aqui, galera, já temos uma mansão, né? É uma das mansões que tem nesse mapa, ó. Como vocês podem ver, aqui tem um boneco de neve bem bonitinho. Ali tem a casa, né? Aqui tem um doce gigante. Nossa, eu queria muito esse doce, galera. Sério, olha o tamanho desse doce. Vamos entrar na casa pra vocês darem uma olhada, né? Vamos atrás aqui primeiro, só pra vocês verem a parte de trás e verem como essa casa ficou muito bonita. E como vocês podem ver, galera, ela é muito grande, ó. Aqui a gente tem uma churrasqueira, tem a parte da lenha aqui e aqui já tem a escadinha pra gente entrar, né? Então aqui atrás não tem muita coisa. Vamos ver aqui o que tem aqui atrás. Ah, aqui atrás tem a floresta de Natal, galera. Tem uma casinha lá, ó, mas eu acho que eu não vou lá hoje não, tá bom? Não vou lá hoje não. Vamos ficar só vendo as casas, né? Então, aqui como vocês podem ver, tem uma panelinha aqui perto da mesa, tem um micro-ondas ali, aqui tem a geladeira, tem os armários. Olha que legal, tem alguma coisa no micro-ondas? Não. Olha aqui os botões do micro-ondas. Vou esquentar um minuto e meio. Vou pegar minha coxinha e vou botar pra esquentar aqui, galera. Aqui tem a pia, como vocês podem ver. E galera, não se preocupe caso esteja travando um pouco, que é normal. Ó, aqui tem uma lareira, galera. É muito bonitinha. Aqui a gente consegue pegar um chapéuzinho, mas dessa vez eu não quero o chapéuzinho, não. Tem uns presentes aqui na árvore de Natal dentro da casa também. Bom, aparentemente é uma mansão muito bonita mesmo, galera. Olha o tamanho da cama, galera. Nossa, que legal. Tá tudo bem detalhado. E galera, isso tudo aqui foi feito por fãs do Brookhaven, tá bom, galera? Simplesmente os fãs fizeram tudo, 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 tudo. Lembrando, galera, que esse não é o mapa oficial do Brookhaven, então fique tranquilo. Olha, cada detalhe aqui foi feito pelos fãs, né? Olha esse computador com impressora, um copo de café aqui, galera, o telefone. Bom, é tudo bem detalhadinho. Essa parte eu achei muito bonita, galera. Olha isso aqui, é aberto, ó. É muito aberto, a gente consegue subir até lá em cima, mas não tem nada lá, então não vou subir lá em cima. Deixa eu ver essa outra parte aqui que eu não vi. Ah, é o banheiro, galera. Que bonito. Olha só. Será que a gente consegue entrar? Ah, dá, ó. Dá pra entrar, ó. Aqui a gente entra, toma um banho, né? Dá pra tomar banho? Mentira que dá pra tomar banho. Deixa eu ver. Não dá, não dá. Nossa, seria muito legal se desse. Tem a banheira aqui também, galera. A banheirinha, coisa bonita. O vaso. Ei, meu Deus, a cara que eu faço, galera. Meu Deus do céu. Olha lá, vou sentar no vaso de novo. Pera. Meu Deus do céu. Não é possível, não, galera. Eu confesso que eu não sabia disso. Sério. Comenta aí nos comentários o que você achou disso. Lembrando, galera, que a qualquer momento eu posso falar a palavra secreta. E a primeira pessoa que mandar a palavra secreta pra mim lá no meu Instagram vai ganhar 50 Robux de graça, beleza? Além disso, galera, se você flodar o seu nick nos comentários, simplesmente você vai concorrer a 3 sorteios de 300 Robux, beleza? Então, floda o seu nick nos comentários, porque se eu te adicionar, você vai ter o dobro de chance de ganhar os Robux. E lembrando também que se você me mandar a palavra secreta lá no Instagram, que é arroba gdzeira underline, o link do meu Instagram vai estar aí na descrição. Se você for o primeiro a mandar, galera, você vai ganhar 50 Robux de graça, beleza? Então, continua acompanhando aí, porque é um vídeo muito legal sobre atualização e vocês ainda vão concorrer a Robux. Eu tô indo andando agora, galera, porque eu tô indo pra outra mansão pra vocês verem, tá bom? Os carros aqui não estão funcionando, então eu vou ir andando bem de boinha, enquanto a gente conversa, né, galera? Então, lembrando também, galera, se você for novo no canal, já se inscreva aí agora, põe sua inscrição, me ajuda demais no crescimento do canal e me motiva demais a continuar trazendo conteúdos pra vocês. E lembra também, galera, deixa o like aí, beleza? Seu like ajuda demais na divulgação desse vídeo pra mais pessoas. Bom, galera, segundo algumas pessoas, essa é a casa do Papai Noel, tá bom? Pra vocês verem que ela fica bem em cima da montanha, ó, aqui é a casa da montanha e ela tá bem aqui, ó. E aqui tem algumas mensagens dos... do Papai Noel, aqui ó, aqui ó. Esse aqui é o Papai Noel e aqui é simplesmente o biscoito, né, galera? Hi, I'm... umber, o quê? Ginger Bridge Man and I'm Fest. Bom, como eu não entendo muito inglês, eu não vou traduzir pra vocês. É, rimou até. Mas é isso, né, ele tem uma mensagem aqui, aqui provavelmente teria a piscina do Papai Noel. Mas nessa casa aqui a gente não consegue... não consegue entrar, né, galera? Infelizmente, queria muito entrar na casa do Papai Noel, mas dessa vez não vai dar, né, ó. Como vocês podem ver, a gente não consegue entrar. Bom, eu simplesmente achei a mansão de Natal muito bonita mesmo. E também adorei a casa do Papai Noel, né? Uma pena que a gente não vai conseguir entrar lá dentro. Então, bom, não tem problema, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessas casas. Eu espero também que venham tudo assim, porque eu achei muito bonito todas as casas. E, galera, se a atualização de Natal vier assim, vai ser muito bonito, ó. Como vocês podem ver lá também, lá na praça tem uma árvore gigante. E eu achei muito bonita tudo isso, né, galera? Bom, eu espero também que você tenha gostado dessas casas. Eu espero também que você deixe o like no vídeo. Lembrando que seu like ajuda demais no canal. Se inscreva aí, caso você seja novo, porque sua inscrição me ajudou demais no crescimento do canal. E pra quem não sabe, eu tenho um sonho muito grande de atingir metas muito altas nesse canal. E eu tenho certeza que com sua ajuda nós vamos chegar lá, beleza, Monilson? Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações do canal do GD. E a palavra secreta de hoje é biscoito. A primeira pessoa que me mandar biscoito lá no Instagram vai ganhar 50 Robux do GD. Mas lembrando que você tem que ser a primeira pessoa. Então vai lá o mais rápido possível, beleza? Mas é isso. Lembrando que você tem que ser inscrito no canal. Me siga lá no Instagram pra ganhar os Robux. E é isso, galera. Um beijo, um cheiro e uma massa do GD. Até os próximos vídeos, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho